Como pode um Deus tão grande Como pode amar Alguém que só sabia errar Como pode me amar Se nada eu tenho pra te dar Tão perfeito em bondade Infinito em saber Eu tão cheio de maldade Sem nada pra oferecer Como pode amar Alguém que só sabia errar Como pode me amar Se nada eu tenho pra te dar A não ser Um coração fraco, pequeno, cheio de defeitos Mas sincero e disposto pra então ser Sua casa mesmo parecendo que estava sem jeito Só o teu amor transforma o que parecia o fim O teu amor mudou tudo em mim Sou o caso abandonada Se estiver sem Deus Peregrino na jornada Sem Ele não existe eu O teu amor reforma O pior dos corações Sem querer nada em troca Além das emoções Me ama Ele sempre te amou Sem querer nada em troca A não ser Um coração fraco, pequeno, cheio de defeitos A não ser Um coração fraco, pequeno e cheio de defeitos O teu amor transforma o que parecia o fim O teu amor mudou tudo em mim Sou o caso abandonada Se estiver sem Deus Peregrino na jornada Sem Ele não existe eu O teu amor reforma O pior dos corações Sem querer nada em troca Além das emoções Me ama Entrega o seu coração verdadeiramente a Jesus Ele pode te preencher Ele pode te reconstruir Só Ele pode Não olhe pras suas limitações Não olhe pro quão quebrado o seu coração tá Ele não resiste a um coração quebrantado Então adore a Ele Sou casa Se este Deus Peregrino na jornada Sem Ele não existe eu Sem querer nada em troca Além das emoções Peregrino na jornada Sem Ele não existe eu O Teu amor reforma O pior do meu coração Sem querer nada em troca Sem querer nada em troca Me ama Me ama Me ama Me ama Me ama Me ama Sem querer nada em troca Sem querer nada em troca O Teu amor mudou tudo em mim Eu declaro Que o amor de Jesus está encontrando você Seja lá onde você estiver agora O amor de Jesus está te encontrando O amor de Jesus está te encontrando O amor de Jesus está te encontrando E você pode dizer Mas eu errei Agora não tem mais jeito Mas eu não estou falando do amor de homens Eu estou falando dele Ah, mas eu estou sujo Não tem sujeira que seja tão difícil Para Jesus limpar Mas eu estou falando do amor de Jesus Mas eu estou tão perdido Não tem abismo tão profundo Onde a mão dEle não possa te achar E te transformar Só não aceita viver sem Ele Não aceita ficar com esse vazio Que só Ele pode preencher Se tirar Jesus não sobra nada Se tirar Jesus não sobra nada Então declare nesse momento Que você não é nada sem Ele Sou casa abandonada Se este Peregrino na jornada Sem Ele não existir Teu amor refor O pior dos corações Sem querer nada em troca Além das emoções Me ama Além das emoções Me ama Ele te ama Ele te ama Aleluia 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 Aleluia